Música Família, eu não dei início a esse vlog, me perdoem família, mas estou aqui, né, varrendo a casa, cozinha, comecei pela cozinha, e gente, sejam muito bem-vindos a esse vlog, espero muito que gostem desse vídeo de arrumação de casa, mais ou menos, né, varrendo no chão. E gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, todos os dias me acompanhando nos vlogs, deixe seu like, porque o like é muito importante, o seu comentário, o seu hype, o seu compartilhamento, né, a sua inscrição também é muito importante, é uma junção, né, de enganjamento aí, que o YouTube reconhece, vocês estão gostando do vídeo, dos vlogs, e vai impulsionar para outras pessoas também, né, vai levar para outras pessoas esses vlogs. Então, família, deixa já aí, não deixa de deixar, na verdade, né, não deixe de deixar o seu like, tá bom? Compartilhamento, comentário, hype, e é isso. Sejam todos bem-vindos, esperem muito que gostem, e fiquem aqui comigo, né, se você é novo por aqui, já se inscrevam, tá bom? E fiquem aqui com a minha família, que é a sua família também. Ai, eu tô varrendo aqui, sou toda grata ao Senhor, porque eu deu forças, né, para varrer essa cozinha, essa casa, porque ontem tá minha injeção, não era o que eu tava varrendo em casa hoje, mas, família, eu acordei um pouco melhor, graças a Deus, falei, vou aproveitar, né, que não tá com aquela dor, assim, é, aquela dor, né, desesperadora, que não deixa de fazer nada, né, tá bem aliviado, vou aproveitar e fazer alguma coisa, aí vai varrer a casa, porque tava horrível, né, e, assim, ex-homem faz em casa, né, só tem homem, ex-homem com a mulher, mas, assim, gente, é, eles não fazem com a gente, né, os filhos, o marido não fazem com a gente, então, assim, eu fico nervosa, agoniada, eu quero fazer do meu jeitinho, eu acabo fazendo. Então, assim, sempre que eu posso, né, tô com condições de fazer casa, essa coluna, eu pego e faço. Esse chão cansa muito, esse chão. Ai, me jodem se abençoar, ó, com os pisos, meu Deus. Ai, olha, eu fico sonhando, gente, sério, sonho acordada, sonho dormindo, eu sonho, muita pessoa sonhando, um dia que eu entro, eu vou ter uma construção, comprar um piso pra minha casa, meu Deus. Ai, mas Deus proverá, Deus proverá, porque meu pai é dono do da prata, é meu pai, né, eu sou herdeira dele, então, assim, ele quer dar as coisas boas pros filhos, então, no tempo certo vai acontecer, eu creio, que esse sonho vai ser realizado, né, em nome de Jesus. E vocês vão ver, vocês vão ver tudinho aqui, o processo, né, em nome de Jesus, eu creio, breve, o Senhor vai abençoar, né, o Senhor vai abrir portas, e é isso, vai derramar suas bênçãos. Então, família, acompanha aí, vou colocar aqui a musiquinha no fundo, porque eu tô ouvindo louvor, ah, tem que ter um louvorzinho pra poder, a musiquinha pra ouvir, né, pra casa, senão eu não consigo, que também é assim, quem só arruma a casa ouvindo louvor, a musiquinha, assim, né, qual for a música que você ouve, quem é assim, eu só gosto de fazer as coisas assim, arrumando a casa, ouvindo uma coisinha, louvor, ou ouvindo pregação, também, gosto muito, aí dá mais, assim, ânimo, né, mais impulso de fazer as coisas. Ai, gente, é assim, então, não posso botar o louvor, até no início do vídeo eu deixei um pouquinho do louvor, mas não posso deixar, porque senão dá diretorais, perdoem minha voz, minha rouca, tá, é, dá diretorais, então assim, não posso deixar o louvor, não posso deixar o louvor tocar, aqui, música tocar, assim, né, se não, né, o YouTube bane meu vídeo. Então, vou deixar agora aqui a musiquinha, pra vocês ouvirem aí no fundo, enquanto vocês me acompanham a varrer a casa, tá bom, família? E, deixa eu falar aqui rapidinho, que o bujão, eu não arrasto o bujão, porque eu tenho pavor de bujão, pavor, 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 gente, desme livre, não gosto de tocar o bujão, então nem mexo nele, só quando tem alguém em casa, faz pra arrastar pra mim, como tava sozinha em casa, eu não arrastei, tá, mas deu certo, tá bom? Então, continuem acompanhando aí esse vlog, não se esqueçam, comentem aí, deixa o like, o hype também, vambora, compartilha, gente, estamos aí 5 mil e poucos inscritos já no canal, graças a Deus, continuem compartilhando bastante, tá bom, família? Vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! voltar lá para a arrumação da casa. Que você vença em sua vida, em sua família, no nome de Jesus, que haja abundância de alegria, abundância de prosperidade em todas as áreas, na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto 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 da nossa família. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto